Davi, eu acho que a gente não tá bem não. Que isso, tá muito bem aqui, ó. Davi, ô Davi, sai desse carrinho, vem cá. Vem cá, eu preciso ter uma conversa com você. Eu tô batendo aqui a dança da galinha com chapéu e a dança da ovelha aqui com chapéu também. É na sola da galinha, é na palma da ovelha. Pera aí, que isso, cara, calma. Deixa eu quebrar esse dílho. Eita, pera lá. Davi, Davi, pera, pera. Ô Davi, você tá maluco, cara. Você não tá vendo onde você tá? Você não tá vendo onde eu tô? Davi, a gente tá preso. O quê? A gente tá preso? Uma espetora só. Então os guardas são muito legais. Eles deram esse trilho aqui pra mim ficar brincando com a minha ovelhinha e com a minha galinha aqui. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Me tira daqui. Tua ideia. Davi, para, para com isso, você tá maluco, Davi. Olha, a gente foi preso, Davi. Infelizmente, estamos nessa prisão aqui que, sei lá, ela não me parece uma prisão muito segura. Porque olha para aquele guarda ali. Ih, a cara tá com uma carinha diferente. Beto, eu acho que eu já sei. É tipo, eu não acredito, não acredito, eu não acredito. Diz aí o que foi. Cara, a gente vai ter que se parecer com esses guardas, porque eles não gostam de pessoas normais. Eles gostam de pessoas iguais a eles. Pera aí, mas você fala que eu tenho que ter essa carinha aqui engraçada, então dando aquele sorrisão legal? Sim, você tem que ter isso, Beto, porque se você não tiver isso, você é automaticamente banido da família deles. Entendi, mas eu tô preso aqui, mas, Davi, eu tenho um motivo especial. Eu tenho um motivo especial para eu estar preso. Ó, se você quer saber o motivo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Qual é esse motivo, Beto? Tô curioso agora. Depois dessa, tem até que deixar o like, ativar o sininho e se inscrever. Calma aí, deixa eu pegar o meu celular rapidinho. Aí, beleza, eu vou se inscrever aqui. Tá bom, mas, Davi, o motivo, eu não me orgulho muito não, sabe? É que eu acabei, eu acabei, Davi, acabei vendendo pão. O quê? O que você disse? Calma, calma, mas não acaba por aí. Pera, pera, o que você disse, Beto? Eu não vi, eu não vi. Eu acabei vendendo pão, mas ainda não acabou, ainda tem coisa pior. Eu não acredito que você fez isso, Beto. Eu tô muito triste, eu tô muito triste, cara. Me perdoa, mas o pior, Davi, é que quem comprou o pão foi você. O quê? Como assim? Como assim? Você não se lembra, não? Você não se lembra? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Pera, o que é que eu tô preso? Só vender pão não me daria uma cadeia. Me daria uma solitária, pior. Mas, Davi, o que acontece é que você comeu pão sem escovar os dentes. Nossa, cara. Desculpa, Beto. E tá for glad? Sabe o que aconteceu? O quê? Olha, essa história já tá ficando absurda demais. É que eu roubei pão na casa do João. Não! Você fez... Davi, por favor, não fala mais comigo não, cara. Que você não me parece uma pessoa muito honesta assim, não. Ô, Beto, calma. Olha só, a gente vai sair daqui, cara. E eu já sei como a gente pode sair daqui. Olha, eu tenho uma ideia muito boa, Davi, que é se disfarçar que nem você disse. Sim. Então, eu acho que eu vou me disfarçar aqui um pouco. Pera aí que eu vou olhar aqui o meu celular rapidinho. Tô quebrando a parte do chão. Ah, que bom, que bom. Eu vou tentar morder a pá de madeira pra ver se dá uma força. É, com certeza dá uma força, Beto. Eu tô... Beto, eu tô me sentindo mal, Beto. Davi, agora gostei do seu disfarce, hein. Ficou muito bom, ficou muito bom. Ficou não, Beto. Eu só tenho que fazer alguns ajustes daqui. Calma aí, tá fazendo um corte de cabelo aí. O que você tá fazendo? Ah, Beto, esse corte é muito perigoso, cara. O quê? Eu tô olhando. O que é isso? Davi, o que é isso? Davi, você ficou mais disfarçado, eu diria. Vamos tentar sair da prisão agora. Olha, eu sei de uma coisa aqui, um segredo. Vem cá. O que que é isso? Então conta aqui numa... Pera. Beto, a gente tá falando muito alto. Acho que os guardas tá escutando a gente tudo. É, mas não importa. Davi, Davi. Ó, o segredo é que, na realidade, essas portas aqui, elas abrem só da gente clicar nela. É uma porta. Isso aqui é uma porta. Não é uma barra de ferro, não. Ó. Mas o que que é isso, rapaz? Davi, socorro. Eles são mais fortes do que eu imaginava. O bom é que eu consegui acabar com eles em um golpe. Mesmo assim, me mataram. A minha pá de madeira não foi suficiente. Eu matei eles com a mão, Beto. Batei eles com a mão. Eu só dei dois socos e acabou. Nossa. É, realmente não eram muito habilidosos. Agora só deixa eu ver. Ah, tem outra cela aqui também, mas essa não tem nenhum prisioneiro. Mas que é isso? Ovelhinha? O que que tá? Ó, ovelha aqui. Eu também não sei, Beto. Olha. Vamos deixar isso aí pra lá. Não faço a menor ideia porque tinha uma ovelha ali, mas... Davi! Tem um guarda com biscoito aqui! É, é... Sai daqui! O guarda gordinho ali... Perdeu. Conseguimos, Davi. Eliminamos ele. Eu acho que a liberdade está próxima. É só a gente ficar pulando, Beto, que a gente consegue ver o final. Ah, é sério? Nossa. Esse labirinto dá até dó. Pra falar a verdade, dá até dó do coitado labirinto, mas... Concluímos! Davi, acorda! Acorda, Davi! Estamos presos novamente. E agora eu tô um pouco diferente. O que que aconteceu com o meu rosto? Ah, Beto, deixa eu dormir. Ô, Davi. Ô, Davi, não é a hora pra isso não, Davi. Levanta daí! Levanta daí! Não, não, Beto! Não, calma, é que eu tava fazendo a minha mais nova tática de dormir enquanto eu faço necessidades. Não! Não é boa a sua tática. Você tava com a cabeça dentro da privada. Isso não é algo muito bom de se fazer. Só que, Davi, estamos presos e essa não é prisão noob, não. Olha só, esses policiais aqui parecem ser mais sérios. Isso é um problema! Beto, essa aqui é a mesma prisão. Abre! Abre! É... Abre! Davi, a coisa não é tão fácil que nem a outra. Só que o motivo pra eu estar preso nessa aqui eu já sei. Eu nem sei se eu devo comentar. É algo muito ruim. E, Beto, o que você fez, cara? Porque é algo que eu fiz também. É muito ruim. Eu fui preso por roubo. Eu roubei oxigênio. Eu cheguei, tinha um grupo de pessoas assim, Davi. Eu comecei. Aí todo mundo começou a ficar... Senhor! E aí eu fui preso por roubo de oxigênio. Eu não acredito que você fez isso, Beto. Mas sabe o que eu fiz? O que você fez? É pior ainda? Não, eu não sei se eu posso dizer que é pior. Porque isso aí é um crime muito horrível. Mas o meu, Beto. Cara, é que quando eu fui fazer necessidades dormindo, eu entupi o vaso. E entupi a encarnação do mundo inteiro. Então eu fui preso por isso. É. Olha, eu acho que o seu consegue ser um pouco pior. Do mundo inteiro. Ô, louco, hein? É, Beto. É que essas necessidades, sabe? São as melhores de todas. A coisa não é fácil não, Davi. Só que, olha, agora eu percebi uma coisa. A gente tem que bolar uma estratégia pra sair daqui. Só que eu não tenho nada. Eu tenho uma espada de pedra, meu arco e pão só. E eu tive uma ideia como que a gente pode escapar daqui. Qual a sua ideia? Olha só. Primeiro eu vou ter que pegar essa cama aqui, ó. Tá vendo essa parte de madeira que tem nessa cama? Então eu vou pegar essa parte dessa cama. Pega todas as camas que vai dar certinho. Beleza? Pega isso aqui. Vai, vai, Davi. Olha, acho que já tá bom aí. Fiz uma mesa de trabalho com aquela mesa. Ô, louco. A madeira, então, realmente ajuda. Agora eu vou pegar esse outro fiapo de madeira aqui. Agora, Beto, eu acabei de fazer aqui, ó. É... Acabei de... Acabei de fazer um palito aqui, ó. Um palito? Mas pra que que é isso? Você vai entender. Agora eu vou quebrar essa pedra. Davi, me diz, por favor, o que que tá acontecendo. Nossa, calma, Beto. Nossa, acabei de ter sorte e ganhei três pedras. Em vez disso, em vez de ganhar... Tô louco, só quebrando uma com a mão ainda. Sim, eu ganhei três pedras, sabia? Agora eu vou fazer aqui a minha picareta pronto. Agora a gente tem uma picareta... Nossa, incrível. Agora a gente pode escapar daqui. Davi, vamos embora, então, dessa prisão. Mas você vai quebrar... Ô, Davi, que ideia é essa, Davi? Você quebrou a porta, eles viram. É, Beto, agora eu vou ter que atacar com a picareta aqui, o filho aqui. Meu Deus, Davi, me desculpe. Calma. Ah, sai daqui, guarda. Ah, isso, boa. Conseguimos. Será que tem mais alguém que foi preso? Olha, aparentemente era só a gente. A gente ainda caiu na mesma cela, hein? É, Beto, já abriu a porta para todos os presos aí que não tem. Só a gente mesmo. Então, abriu a porta é basicamente para ninguém. Mas, Davi, vem cá, olha só. Agora, para fugir, tem um desafio de parkour aqui. Calma aí, vai com calma, vai com cuidado. Tudo bem? Davi! Ah, eu não posso cair. Eu não posso cair de jeito nenhum, cara. Eu quero voltar para a minha casa. Ih, tem guarda aqui. Sai daqui. Deixa eu acabar com ele. É, tu ferrou demais, cara. Eu não sei o que a gente falou, mas aqui ferrou mesmo. Calma, Davi. Eu estou passando tudo. Calma aí, tem um guarda aqui nessa parte. Vem, Davi. Eu passei o parkour. Eu consegui. Vamos ver se você consegue. Nossa, tem um parkour e uma prisão. Eu não sabia que nas prisões da vida real era assim mesmo. Olha, eu acho que essa prisão aqui é segura demais para o nosso nível de prisão da vida real. Tem um guarda aqui e você caiu na lava. A coisa não está fácil, não. Calma, Beto. Agora, eu vou usar minha prosície de parkour e eu vou passar disso aqui. Calma, estou atacando aqui o guarda. Deixa eu tentar acertar a flecha no amigo dele ali. Opa, já acerto aqui de longe para evitar ter que atacar na espada. Já estou acabando com a maioria, tá bom aí, Davi? Isso, agora você consegue. Não, a gente ainda não escapou não, Davi. Infelizmente, ainda eu acho que é só o começo para falar a verdade. Ah, tem mais guardas! O cara é atacado. Davi. Ah, nossa, desculpa por ter te atacado. Ah, não! Uma coisa, cara. Por que esses guardas prenderam os heróis da cidade? Prenderam a gente? A gente é os heróis de toda a cidade que... Olha, eu até entendo. Eles me prenderam porque, infelizmente, por mais que seja bizarro, eu estava roubando. Era oxigênio. Mas acabou que... Acabou que eu vou ter que ir embora. Eu não vou poder ficar aqui, não. Davi, você morreu? Vamos te deixar agora. Ah, não. Ah, não. Davi, sério. Por favor, me alcança aqui porque agora eu estou passando um desafio com lava. Tem esquinas dentro aqui. Essa prisão está segura demais para o meu gosto. Consegui, Beto. Eu não sei de alguma forma. Eu consegui spawnar aqui do lado, aqui do lado. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Eu vou quebrar até essa parte aqui, ó. Olha aqui, Beto. Olha aqui atrás. Opa! Aí, boa, Davi. Olha, enquanto isso, eu estou atacando aqui os esqueletos. Acho que agora conseguimos. Vem cá, Davi. Quebrar o bloco para eles caírem na lava. Vai! Aê! Todo mundo vai cair na lava. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Deixa eu passar, Davi. Eles são muito espertos. Aí! Mas calma, calma. Se a gente fizesse isso aqui, ó. Opa! Opa! Só tem que dar aquele tapé no cantinho. Espera. Deixa eu pegar mais boca, Beto, para a gente dar uma passadinha aí. Isso! Um já caiu na lava. Enquanto isso, eu vou tentar atacar esses aí na flecha mesmo. Eu vou trazer eles para cá, ó. Vou chamar. Vem, todo mundo! Isso! Agora sai, Davi! Aí, ó. Todo mundo vai um jogando o outro na lava. É um trabalho em equipe contra eles mesmo. Sim, olha só. Calma, calma. Deixa, acaba com isso aí, Beto. Deixa eu tentar acabar com isso aqui. Vamos, vai, vai. Vai, traz todo mundo! Traz a multidão! Volta! Vai, Davi! Volta aí agora! Ah! Não, Davi! Você me matou! Não, Beto! Eu não acredito! Agora tô chegando, rapaz! Rapaz, eu não acredito nisso, não. Foi uma ideia muito ruim, Davi, ter quebrado o bloco quando eu tava chegando. Não tente fazer mais isso, porque senão eu vou morrer. Agora eu tô indo! Nossa! Gente, agora veio bastante. Isso, olha lá. Nem precisa quebrar bloco nem nada, que um empurra o outro, sabe? Eles não têm essa noção que se eles chegarem perto, eles vão se empurrar. Vai de novo, cara! Você tá... Ah! Com três, então tá bom. Eu não vou morrer não, Davi. Eu ainda permaneço vivo. Eu não acredito, Beto. O que foi que eu fiz? Você... Você ainda está de pé, caralho. Você mesmo pegando fogo e está empanhado a mostrar pro mundo que você é um betão do pão. Sim, eu consegui ainda mais. Este é o final. Escapamos! Beto! Beto! Você tá ouvindo esse barulho? Eu tô ouvindo. É uma serena de policia. Davi, não. Ah, não. Então, novamente presos. Cara, demora tanto lá na interrogação, lá em tudo, falando, falando, falando. Você roubou mais o oxigênio, hein? Você roubou mais, hein? Porque você tá assustado. Dessa vez não foi roubo. Dessa vez eu só tava respirando. Mas, Davi, a gente foi preso por escapar da prisão, mas a gente já não deveria ser preso. Roubar oxigênio não é tão grave assim, eu acho. Respirar assim, né? Sabe? A gente escapou da prisão, Beto. E demorou tanto lá na interrogação, em tudo, até levar até a gente aqui e construir essa prisão aqui, que até o meu cabelo cresceu. É, só que, Davi, o bom é que, ó, agora eu vi que você já deixou o seu noob. Eu também. Só que agora eu tenho até alguns itens. Eu consegui trazer, ó, toda uma armadura de cotton de malha, a minha espada de diamante, tudo sem nenhum guarda-ver. Só que eu tive que ir disfarçado e ainda tenho o rosto de noob pra disfarçar. Beto, você tá louco, cara? Eu tenho a melhor armadura de todas. Qual é a sua? Cara, você não vai acreditar. Eu tenho armadura de couro! Ó, Davi, pelo amor de Deus, essa armadura é péssima, mas tudo bem, olha, vamos ter que escapar daqui. É uma prisão com rocha matriz. Tá bem protegida. Como que a gente faz pra sair daqui? Eu tive um plano, Beto, que o plano é uma missão impossível. Então, acho melhor nem pôr em prática se é impossível. É, então, o plano, na verdade, como ainda é impossível, a gente é só, né, a gente deitar aqui e esperar pra passar. Não, 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 eu tenho uma ideia. Davi, essa prisão pode ser de pró, pode ser o que você quiser chamar, mas os guardas não tem tanta noção assim, não. Olha pra isso aqui, ó. Que? Eles esqueceram de prender nossa cela, mas agora ferrou, porque eles são muito fortes. Vai, eles têm armadura. Beto, volta pra cela! Deixa comigo, esses guardas, deixa comigo. Calma. Consegui chegar em uma parte. Isso, boa! Alguns acabaram derrotando seus próprios amigos na lava. Agora é só derrotar esses aqui. Vamos lá, Davi, a gente consegue. O que é isso? Você tá tentando quebrar a câmera? Sim, olha só, essa aqui, essa aqui é, essa aqui é só bota, toma. Opa, acho que, acho que já não tá mais vendo nada, Davi. Agora tá na hora de ir embora. Pera aí, tem uma placa aqui, o que é isso? Preso? O quê? Preso por ser o Godzilla. O quê? O Godzilla tá preso! O quê, cara? Ele tá do Godzilla? Ele não pode ser preso, sabe por quê? Porque, eu não sei, por que ele tá aqui? Godzilla, você tá bem, cara? Ele tá preso por ser o Godzilla. Mas, Beto, essa lenda de que quando o Godzilla, ele nasce, ele destrói o planeta inteiro, tá por isso que ele tá aqui. Ele não foi preso por ser o Godzilla, ele já destruiu o planeta inteiro. Ah, mas o coitado ainda é um bebezinho, coitado, olha lá. O Godzilla tem 58 metros de altura. Só que, Davi, vambora então, vambora desse lugar. É, será que vai dar certo agora? Mas eu tô com medo até de escapar. Vamos escapar no silêncio, é verdade. Vamos fazer isso. Tá, mas, Davi, vai com o máximo de cuidado. Por quê, cara? Esse parkour é mais difícil. Isso aqui é uma prisão pró, cara. Ai, ai, ai. A gente tá no nível, Davi. A gente tá tão procurado que tá no nível... Que tá na mesma prisão que o Godzilla. Que ele destrói o mundo. A gente tá realmente ruim mesmo, hein? Bebê, Beto. Você tem que ter isso. Ah, é o Godzilla bebê, né? Mas, agora é labirinto. Vai com a espada que talvez tenha guarda nesse labirinto. Tudo bem. Deixa eu ver. Nada. Por enquanto, nada. Tá tudo tranquilo aqui. Tá, tô passando. Acho que... Ih, não é pra cá. Droga, vamos ter que voltar, Davi. Aqui nem tem como pular, como na prisão de noob. Aqui você tem que acertar na sorte. Vai, vira pra cá. Ai, consegui, Davi. Ah, não. Tem mais esqueletos. Dessa vez são mais. E provavelmente devem ter a mira melhor que aqueles lá. Aí, Beto. Deixa eu fazer um teste. Calma. Eu vou voltar aqui todo o labirinto pra ver o que que tem aqui atrás. É que eu acho que eu vi alguma coisa aqui. Tá, faz isso. Enquanto isso, eu tô derrotando esses esqueletos. Cara, ah, é muito difícil. Essa prisão aqui é muito protegida. Não é à toa que tá difícil escapar. Ah, eu tô louco, cara. Tô louco, cara. Tô muito louco. Não tinha nada? Não. Vamos lá. Tô passando aqui. Pronto. Cheguei aqui. Caraca, tá esqueleto aqui, Beto? E como você tem um arco? Olha, eu já tava com o meu arco e a minha espada, Davi. Eu consegui derrotar todos. Vamos agora passar. Passa nesse caminho aqui com cuidado. Beleza. Tô passando. Tá quase caindo. Tem guarda ali. Tem guarda com armadura. Vamos tentar trazer eles pra lava. Vamos chegar no silêncio. Vou tentar acertar uma flecha. Ele não me notou. Ah, o outro notou. Eu vou derrubar ele na lava. Derrubou ele na lava. Esse tá bom. Eu derrubei ele, Davi. Só toma cuidado. Tá chegando o outro. Isso, boa. Deixa ele pegar fogo aí. Vai, deixa eu passar por aqui. Isso. Agora tem mais um nessa área. Esse aqui, deixa comigo. O Beto não posso ajudar que eu tava pegando fogo. E você morreu na lava? Ah, você tá aqui. Ufa. Eu não morri, tá louco? Eu não morri. Como você acha que eu vou morrer nessa lava aí? Oh, Davi. Pera. Tem mais gordas. Eles são prós. Vamos trazer eles pra cá porque a gente derruba eles na lava. Beto! Ah, atrás de você? Não! Davi, era pra atrair eles pra lava. Perdido, cara. Calma. Calma que eu tô voltando aí. Eu tô atraindo um aqui pra lava. Eu vou derrotar ele. Vai. Opa. Ah, já era. Acabou pra você. Isso. Queima na lava aí. Ah, já era. Boa, Davi. Chega aí. Eu já vou tentando trazer outros. Toma cuidado. Eles vão aparecer aí. Eu vou tentar derrubar na lava. Pode vir, Beto! Ah, agora vai. Todo mundo para a lava. Ah, não. Mas não tem condição mesmo não, hein? Não tem condição. Consegui! Será que agora a gente passou normalmente? Eu não sei. Vamos ver, ó. Já foi, nossa. O que? Três sessões de guardas? Deve ter uma quarta ainda. Eu não duvido não. Quer ver? Ih, tem mesmo! Davi, vem. Vem, 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 Davi. Eu preciso da sua ajuda. Esses aqui vai dar muito trabalho levar pra lava. Vamos tentar derrotar eles na espada mesmo. Calma. Ah, Beto, eu acho que é melhor a gente levar pra lava, Beto. Eu vou morrer. Ah, não. Vamos aí. Deixa comigo, deixa comigo. Esse aqui, Davi, deixa comigo. Você tá com pouca vida. Eu tô com a vida cheia. Tô com a vida cheia, então vamos lá. Pronto! Agora é parkour. Isso aqui, Davi, como eu já treinei em várias, diversas prisões, eu sei que isso aqui, ó, é bloco invisível. A gente tem que pular aonde tem grama, aonde tem esse mato. Pra colocar mato em bloco não invisível. Caraca, cara. Só que isso aqui é bem difícil. Como que será que os guardas fazem pra entrar na prisão? Eu acho que eles devem ter uma entrada especial. Davi, você caiu. Não. Vai, eu confio no seu potencial. É, calma. Ah, então é isso mesmo, Beto. Eles devem ter uma entrada especial. Aí se alguém for tentar fugir, tem que passar por todos esses desafios, que vai ser muito difícil. Sim, é várias sessões de segurança pra prender o preso. Não deixar. Ah, ele pode passar por uma, mas vai ter várias outras. Agora, tem que atravessar esse mar de espinhos aqui. A única forma que eu conheço, Davi, que é a mais recomendada, é essa aqui. Vai pisando sem parar. Até ver se consegue terminar. Pô, Beto, finalmente. Eu acho que essa era a última. Escapamos. Acho que agora podemos ir descansar. Eu espero. É, vamos lá. Davi, estamos novamente. Eu já não aguento mais. Presos. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Beto. E agora, pelo jeito, vai ser pior ainda. Então, já vesti minha armadura de diamante. É, ô, Davi, essa armadura, infelizmente, eu sinto lhe informar, é de couro. Pode analisar aí. Eu comprei na logia do seu zé ontem. Ô, Davi, é de couro, Davi. Tá escrito até túnica de couro. Acho que você foi enganado, Davi. Eu não acredito. Ele pintou a armadura. Nossa, se você passou mal, ele tá escrito tingido, cara. Vai tapeado. É, também é meio estranho. Ele vendeu o Beto por um centavo essa armadura aqui. Aí é meio estranho também, né? É, realmente não fez muito sentido. Só que, Davi, a gente foi preso novamente porque a gente escapou da prisão que a gente tinha sido preso por escapar da prisão que a gente tinha sido preso por roubar oxigênio e por entupir privada. Nossa, cara. Então, nessa missão, Beto, eu vou ter que me transformar no Super Coronel... Super Coronel Capitão Davi. Olha, Davi, eu acho que essa transformação não funciona. Essa, ela é rara funcionar. Vamos nos transformar em nós mesmos. Eu, com a minha cara feliz, vou virar o Coronel Beto e você, o Super Davi. Tudo bem. Então, hora de virar herói. Ah, Coronel Beto! Agora sim eu tô sentindo a força fluir aqui, porque antes eu tava sem essa força aqui. É agora, Davi. Estamos na nossa transformação final. Coronel Beto e Super Davi. Eu, com a minha espada de esmeralda encantada. Com 14 de dano, meu arco encantado. Cheio de coisas. Inquebrável. Chama, impacto. Vamos lá, vamos escapar. Davi, não tem guarda e a cela é mais simples que a última. Pera, essa prisão é mais, é menos segura. É mais fácil de escapar. O Beto, tem, tem um preso aqui, parece que temos companhia. Preso por multa. Tem, tem um carro, um carro foi preso. Eu não acredito. É, olha, eu acho que deve ter sido multa de velocidade, Davi. Deve ser isso, infelizmente. Davi, o que foi? Preso por multa também? É um Sonic gigante. O que é isso, Davi? Calma. Será que a gente está numa prisão para veículos? Eu acho que aqui deve ser, tipo, prisão por multa. Tipo, passou muito rápido. Sei lá, furou um semáforo. Sei lá, mas Davi, o Sonic foi preso, acho que por excesso de velocidade. Mas ele é o Sonic, vai fazer o quê? O Sonic, o dedo. Agora, eu tenho a maior teoria do mundo, cara. Qual é a sua teoria? Todos os seres humanos não são seres humanos. Todos são veículos. Por quê? Quando a gente se automove, quando a gente mexe a nossa perna, a gente está se mexendo. E um veículo, ele se mexe também. Ou seja, todos nós somos um veículo. Ah, olha, eu tenho uma melhor. Quando a gente se move, igual você falou, automove, a gente é quase um automóvel. Entendeu? É isso, Davi. Calma aí, só deixa eu quebrar essas câmeras aqui por enquanto. Calma aí. Olha, muito bem. Só que, Davi, vamos. Vamos quebrar essas... Oh, me desculpa, é que meu arco, ele é um pouco potente. São arco, a flama é gente. Eita, por que tem uma bancada de trabalho aqui? Parece que já fizeram essa prisão aqui pra todo mundo escapar aqui, pelo jeito. Boa pergunta, né? Não tem guardas, mas tem um parkour aqui. Essa prisão tá muito estranha, porque ela é fácil de escapar, mas não é. Eu tô com medo. Nossa, só pulo difícil aqui, hein, amigo? É, Beto, isso aqui parece ter uma prisão mais difícil e, ao mesmo tempo, menos difícil. Por que, cara? Não tem guarda? Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Coisa boa, não é? Vamos escapar pra descobrir. Cair na lava. O problema é que eu sou muito, muito resistente. Tá, desferrou. Calma. Agora eu vou pular aqui, pular aqui, pular aqui. Agora pula. Eu tô conseguindo passar, Beto. Tô conseguindo passar e tá bem difícil mesmo esses pulos. Eu também tô... Ah! Dá muito trabalho. Já vou pra cá. Pra cá, beleza. Tô conseguindo, Davi. Eu não vou parar. Eu vou passar direto. Eu acho que essa é a única forma de passar de boa. Caraca, é muito grande esse parkour. Parece que nunca acaba. Vai, Beto. Pula, pula. Calma, fica calmo. Nossa. É muito difícil. Estamos chegando. Estamos chegando no final. Tá quase lá. Tá quase lá. Que parkour, hein? Que parkourzinho legal. Agora errar no último bloco, Beto. É brincadeira. Aê! Ah, não! Tem inimigo aqui. Ufa! Sorte que eu ataquei o esqueleto. Nossa, tinha um esqueleto no topo do labirinto. Não sei se você viu. Cara, eu tô com esse tridente aqui. Beto, eu tô com o tridente e o escudo do demônio, cara. Eu não sei nem o porquê. Mas eu tô com itens de esmeraldas, itens muito bons. Só que tem um esqueleto aqui em cima. Sério, não dá um passo pra gente nunca. Pera. Beto, pelo jeito já foi quase impossível passar aquele parkour. Então vai ser quase impossível passar esse labirinto. Vai ser um labirinto gigantesco. É, e tinha travado tudo. Eu nem sei o que tá acontecendo. Agora eu me perdi, porque travou tudo. Calma. Beto, vem cá aqui. Volta. Não é aí, não é aí, não é aí. Calma. É onde, então? É pra cá? Não. Aí também não é, aí também não é. E aí vai estar saindo em um lugar aleatório. Ah, você tá chutando. Eu? Tinha passado ali, eu tinha passado ali já, Beto. Olha. Calma, deixa eu ir pra cá. Eu acho que essa agora é a saída. Tão quase certeza. Olha pra esse caminho. Agora vira pra cá. Talvez segue pra cá. Eu acho que eu tô perto da saída. Sentindo. Eu tô sentindo a vitória. Achei. Achei a saída. Meu Deus. Um milhão de guardas. Oh, Deus, pera. Se não tinha guarda no começo, então agora deve ter um milhão. Ah, não tem como. Nossa, quanto guarda, meu Deus do céu. Nossa, olha pra aquilo ali lá na frente. Eu sou o meu super poder de Super Davi, cara. Eu não acredito. Nossa, calma aí. Não. Estão grudando diversos em cima de mim. Assim fica muito difícil atacar. Ah, isso. Vou usar o meu poder especial, Beto. Use ele, Davi. Enquanto isso, eu tô cuidando dos guardas. Ah, não. Agora eu tô levantando. O que é isso? Davi, seu poder especial eliminou todos. Todos eles. Fica com isso, Beto. Vai que você precisa. Esse é o meu poder. É as chamas que nunca apaga. Cara, é o urânio. Nossa, que bizarro. Mas que bom que conseguiu. Agora, temos que passar por isso aqui. Pera, tem um prêmio ali no final. Ih, é bloco invisível. Já vai com calma. Calma. Epa. Ah, não, não, não. 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 Eu já volto. Eu vou morrer, mas eu vou voltar. Volte. Não vai, Beto. Ah, não vai ter isso de novo, não. Não vai ter isso de novo, não. Agora deixa eu ir devagar aqui. Eu acho que é o caminho azul. Calma. Opa. No final, cara. O caminho verde também já não é. Então, é o de madeira, Beto. Mas vai quebrando, vai que todos são olhados. Vai. Eu tô quebrando. É o de madeira. Isso. E agora tem balões. E muito diamante. Pera. Isso é recompensa por ter escapado da prisão. Mas nem faz sentido. Como assim é recompensa por ter escapado da prisão, Beto? Mas esse desafio foi muito pequeno. Você não acha? Tipo, foi grande o labirinto. Foi grande também o parkour. Mas depois só teve esses quatro desafios, né? Porque esse aqui foi o último e esse aqui foi bem fácil. É, eu não faço a menor ideia. Eu acho, Davi, que isso aqui na real era tudo um teste. Porque os motivos que a gente foi preso nem fazem sentido. Mas conseguimos, então, concluir esse teste? É, Beto. E se você for preso de novo, olha aqui na minha mão. Ah! Beto, você não pode perder o controle assim, cara. Eu vou atacar tudo. Ah! Brincadeira, bolinha de neve de urânio.